Tudo bom pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam que é a questão de empregos nos Estados Unidos. Quero começar esse vídeo já falando algumas coisas pra vocês pra que não haja nenhum tipo de confusão, tá? Primeiro, eu não trabalho com empregos nos Estados Unidos. Eu não conheço ninguém que esteja contratando. Não conheço, não tenho amizade com Headhunters. Não tenho contato de Headhunters. Não tenho parcerias com Headhunters. Não faço intermediação entre empresas e pessoas que eventualmente estejam buscando trabalho. Então é o tipo da situação que eu não consigo ajudar e nem mesmo fazer um link entre uma pessoa que esteja procurando um trabalho ou uma empresa que esteja procurando um funcionário, tá? Então vamos lá partindo desse princípio. Eu tenho notícias de diversos, diversas empresas que contratam, estão com vagas abertas porque elas realmente tornam isso muito público hoje em razão de algumas políticas do Trump, em razão da oferta de trabalho no mercado ter crescido muito por uma série de razões porque o Trump começou a tirar os ilegais, as empresas começaram a demitir algumas pessoas que não tinham documento porque eles sabem que isso pode trazer um problema não só pra pessoa que tá ilegal, mas também pra empresa que tá contratando ilegais. enfim, eles começaram a ter uma série de restrições nessas áreas ou seja, tirando do mercado alguma mão de obra que eventualmente não tivesse documentada e abrindo vagas pra outras possibilidades de pessoas que tenham efetivamente documento ou até mesmo americanos, que é a ideia primária do Donald Trump, tá? Existe então essa vaga? Existe. Existe. Existe uma demanda pra mão de obra unskilled ou aquela não qualificada, não super qualificada como são as exigidas nos vícios EB1 e EB2 pra contratação dentro dos Estados Unidos? Existe. Principalmente em áreas mais remotas onde nem todo mundo quer ir trabalhar e eu escuto falar muito dessas vagas em áreas rurais, fazendas eu escuto muito em grandes indústrias multinacionais que tem esse tipo de vaga mas elas não são tão simples de serem preenchidas como algumas pessoas colocam isso pra vocês. Muitas pessoas me pediram pra falar sobre o EB3 e eu tô preparando um vídeo pra vocês que na hora que eu postar vocês vão ver eu tô buscando algumas outras informações não sobre o visto sobre o visto eu tenho a informação técnica o que eu não tenho a informação é do mercado e eu quero trazer essa informação do mercado pra juntar com a informação de vídeo de visto que eu acho que o vídeo vai ficar muito melhor trazendo pra vocês olha, existem essas vagas? Existe. Nessa área como fazer? Porque muitas dessas as pessoas se esquecem de algumas coisas vamos lá você deve ter ouvido falar muitas pessoas falando olha, tem muita demanda pro mercado de enfermeiros por exemplo, nos Estados Unidos tem mesmo, isso é verdade pra médicos também tem mesmo, isso é verdade mas pra você trabalhar como médico ou como enfermeiro você precisa ter a licença aqui nos Estados Unidos então não é simplesmente você aplicar pra uma vaga porque não vão nem te contratar porque você não tem essa licença aqui pra poder trabalhar naquela vaga que estão oferecendo pra você então existe aí uma série de desencontros na hora de você solicitar esse tipo de trabalho as vagas existem? Existem estão abertas a todo mundo? nem sempre e isso é uma coisa que me preocupa também porque eu vejo pessoas criando expectativas em cima de um visto H, por exemplo ou em cima de um EB3, por exemplo são vistos reais que realmente acontecem? são, claro que são mas o fato de você ter uma oferta de emprego não quer dizer que essa vaga vai se encaixar a você vou dar um exemplo muitas pessoas entram em contato com alguns headhunters muita gente veio me reclamar disso tem algumas agências no Brasil não sei aonde são que estão oferecendo empregos nos Estados Unidos e eles cobram um FII se eu não me engano é 3 mil dólares pra mandar o currículo dessa pessoa e aí eles simplesmente deixam pra lá e falam olha, não apareceu nenhuma vaga pra você quando aparecer eu te aviso e isso pode durar eternamente porque essa vaga pode nunca acontecer então é uma desculpa muito simples essa dizer, olha, não tem a vaga pro seu perfil então na hora que tiver eu te aviso e assim vai barrigando por 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos a pessoa já se recolocou numa outra vaga e essa vaga dos Estados Unidos nunca vai chegar tô dizendo que todo mundo é assim? não, lógico que não existem empresas, headhunters mesmo especializados nesse tipo de situação muitos deles estão baseados nos estados onde você mesma quer trabalhar ou você mesmo quer morar então eu acho que o melhor caminho a se fazer é primeiro a sua profissão ela exige uma licença específica no país em que você quer exercer pode, você pode estar querendo Estados Unidos pode estar querendo Portugal pode estar querendo Espanha pode estar querendo Austrália pode estar querendo Japão não sei isso é o primeiro passo que você deve fazer segundo passo a empresa que você vê que quer contratar esse tipo de mão de obra ela tem o programa pra expedição de visto vamos chamar dessa forma porque muitas vezes a empresa vai olhar o custo do visto e de repente você pode ser aplicável para um visto cuja obrigação de pagamento é da empresa e aí a empresa fala poxa o que é mais barato eu contratar um brasileiro pra vir pra cá e eu ter que aplicar o visto dele gastar 10, 15, 20 mil dólares pra trazer esse funcionário pra cá ou pagar os custos de locomoção de um americano ou de um documentado que de repente está num outro estado o que é mais barato? pô, muito mais barato eu fazer esse tipo de transferência através de um outro estado então eles acabam optando por isso e eu vejo muitas pessoas que mandam currículos pra diversas empresas e chegam nessa hora do visto quem já fez isso pode comentar aqui no vídeo vai ajudar com certeza muita gente chega na hora do visto a empresa pega e fala então não então deixa pra continuar o processo seletivo você precisa já ter um visto válido tá eu quero deixar claro isso pras pessoas existe sim esse tipo de vaga existem sim empresas especializadas headhunters especializados em achar a vaga mas muitas vezes pode ser que a gente encontre aí um uma barreira na hora da questão do visto por questão de custo mesmo então eu sugiro que vocês olhem sempre essa questão de uma forma muito fria muito menos emoção e mais razão olha existe a vaga existe cabe pra mim cabe a empresa tá disposta a arcar com esse custo tá então vamos fazer tá eu acho que o caminho racional é esse sem acreditar em milagres e promessas e custos que eventualmente acabam gerando um prejuízo e não chegam absolutamente lugar nenhum eu vou fazer um vídeo pra vocês como eu falei falando do eb3 vou fazer um outro vídeo como eu também já falei pra vocês comparando o visto h com o eb3 tá é por que aplicar um eb3 ao invés de um h muitas pessoas me perguntam isso muitas pessoas falam do h eu particularmente gosto muito do eb3 pra determinados casos eu acho que ele é mais cabido ele é mais direcionado ele é mais ele soluciona melhor a questão quando a pessoa tem aquele perfil pra aquele determinado tipo de trabalho e quando a empresa também acaba proporcionando também esse tipo de situação tá bom bom gente era isso que eu queria falar pra vocês a gente vê muita muita pirotecnia em cima dessa situação que está sim acontecendo nos Estados Unidos existe uma oferta de emprego muito grande mas essa oferta ela está sendo direcionada pras pessoas que tem documento quem não tem documento quem não tem um work permit quem não tem uma autorização de trabalho dentro dos Estados Unidos acaba sim caindo em algumas situações que são construídas com essa intenção e outras acabam chegando até um determinado momento do processo seletivo e não passam desse momento porque ela infelizmente não tem autorização de trabalho e hoje o cerco realmente está muito muito restrito nessa situação tá bom grande abraço obrigado fiquem com Deus fiquem com Deus Tchau, tchau.